Música Música Graças a Deus a Paz do Senhor Jesus Cristo Estamos aí mais uma vez Graças a Deus por isso Por estar aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor O Evangelho genuíno e verdadeiro A palavra de Deus que constrói as nossas vidas A palavra de Deus que fez o céu, a terra, fez todas as coisas E sabemos que continua conduzindo todas essas coisas O Senhor Jesus, Ele é a palavra E Ele fez todas as coisas Nada do que foi feito Se fez sem Ele Então veja que é a palavra que faz É tudo o que nós conhecemos Quando em Hebreus capítulo 12 Não é o 12, é o 11 Capítulo 11 E versículo 3 diz que Pela fé Nós entendemos que Os mundos foram criados pela palavra de Deus Portanto, o que se vê Não foi feito do que é aparente Acreditamos nisso Aquilo que nós enxergamos Não foi feito do que nós enxergamos Foi feito pela palavra de Deus Então, a palavra criou todas as coisas Então, se Deus, pelo poder da sua palavra Ele criou todas as coisas Ele continua conduzindo todas as coisas Quando nós acreditamos nessa palavra Somos conduzidos por ela Então, estamos andando no caminho certo Estamos fazendo o que é necessário Estamos fazendo o nosso dever Então, é isso que é o dever do homem É crer em Deus Confiar no Senhor Obedecer os seus mandamentos As suas palavras Isso aí é o fim de todos os mandamentos Então, veja quando temos essa confiança Esse poder da palavra está a nosso favor Então, Isaías 59 Isaías 59, o versículo 1 Diz assim Eis que a mão do Senhor não está encolhida Para que não possa salvar Nem o seu ouvido agravado Para não poder ouvir Ou seja, dizendo melhor que a mão do Senhor não está aleijada Não está de alguma forma mirrada Presa Engessada A palavra melhor mesmo é aleijada de maneira que não possa fazer nada Mexer com ela É isso aí Nem o seu ouvido moco É que não possa ouvir Então, a sua mão está solta Com saúde Com saúde Com poder Com força Não é uma força qualquer É toda a força De todo o universo De tudo que existe No céu, na terra, no inferno Em todo lugar A sua mão tem poder Acima de todos os poderes Então, o seu ouvido também está aberto Está pronto Para ouvir A mão do Senhor Pronta para nos ajudar Nos socorrer É isso que está dizendo Não está agravado Ou seja, não está encolhida E nem o ouvido agravado Aí ele diz no 2 Mas as vossas iniquidades Fazem divisões Ou divisão Entre vós e o vosso Deus E os vossos pecados Encobrem O seu rosto De vós Para que Vos não ouçam Então, veja É a nossa iniquidade Os nossos pecados Que faz essa separação Encobrem o seu rosto Ou seja Ele vê Mas Você não aceita A ajuda Então, não é uma questão De Deus não poder Te ajudar Por isso que, às vezes Sempre a gente tem Uma maneira de falar Que Deus possa Te ajudar Parece que Deus não pode A maneira da gente falar Não é É uma maneira De expressar, sim Mas o certo Seria dizer Que Deus Acha em ti Lugar Que você possa Se abrir Abrir a porta Acreditar Na palavra de Deus Para que ele Possa te ajudar Você Dê liberdade É o Senhor Porque a iniquidade É um desejo De pecar E o pecado Mesmo Faz separação Não tem como Deus ajudar Deus trabalhar Em você Com esse bloqueio Porque o pecado Porque o pecado É aquela questão Iniquidade É você Não se separa Do pecado Você tem aquele desejo De estar pecando Então você vive No pecado Você concorda Com o pecado E deseja pecar É diferente É diferente do crente De verdade Que ele está dizendo Que o Senhor Se disponibiliza O Senhor Ajuda Abraça Defende Salva Aquele que resolve Toma uma decisão De sair do pecado De fugir do pecado De rejeitar De ser contra o pecado Então assim Você saiu da iniquidade Você é um pecador Que não concorda com o pecado Você continua sendo um pecador Mas um pecador Que está sempre recorrendo Ao criador Aquele que aborrece o pecado E tem a força e o poder De aniquilar De destruir De te afastar do pecado De tirar de você Apagar as iniquidades Esse desejo de pecar Fazer uma troca Substituir Esse desejo de pecar Pelo um desejo De servir a Deus Um desejo De zelar Pelo nome do Senhor Ser um Um testemunho Na terra Ser um Um porta-voz Do Senhor Um ministro Um dispenseiro Dos mistérios De Deus Uma pessoa Um filho de Deus Um herdeiro Então você tomou Uma decisão E você Ainda que pegue Mas não concorda Ainda que pegue Mas não ama o pecado Não corre atrás de pecar Não se esforce em fazer isso Mas você luta contra Então é como que Literalmente Se a gente pudesse ver Isso aí É como que você Seja dois Que esteja lutando Um com o outro Então o homem espiritual E o homem carnal Paulo ele explica bem Isso aí Tanto em Romanos Capítulo 7 Como também É Em outras partes Em outras Cartas dele Ele fala Aos corintios Também Dizendo Segundo aos corintios Ali Ele fala A respeito Do homem espiritual Que ele era Que foi ao terceiro céu Ouviu coisas Inefáveis Palavras Inefáveis Que o homem Não é lícito O homem falar E Ele diz De um desse Eu me gloreio Então ele A gente entende Que ele está falando Dele mesmo Mas do lado espiritual Um Paulo espiritual Um Paulo espiritual E um Paulo carnal Que não podia se gloriar Ele Ele tinha que ficar Sempre dependente De Deus E não podia dizer Que aquilo que Sabia Que Deus fez Na vida dele Seria de capacidade Dele mesmo Então ele fazia Essa separação Do Paulo espiritual E do Paulo carnal Então isso É real Que existe Essa briga Essa luta Da carne tua Com as iniquidades Os desejos As concupiscências E do teu espírito Querendo salvação Então o espírito Busca Deus E a carne Busca o mundo As vaidades Aí tem um empurrão Aí do diabo Dos demônios Tem aí a ajuda Que ele te induze A isso aí Quando você Você dá lugar Quando você Não se agarra Não se Se Empenha Em buscar O Senhor Então somente No Senhor Está O alimento espiritual Então por isso Que fica Essa separação Deus não pode Entrar Ajudar a carne Porque a carne Não aceita Então por isso Que ele Paulo escreve Aos Gálatas Capítulo 5 E o versículo 16 e 17 Andai em espírito E não cumprireis As concupiscências Da carne Ou seja Fica andando Sempre buscando Para o espírito E não buscando As coisas Que a carne Deseja É isso Porque a carne Cobiça contra o espírito O espírito Contra a carne E um se opõe Ao outro Para que não façais O que quereis Então tem essa luta Aí Que você tem que Tomar conhecimento Disso Você tem que Se preocupar Com isso Porque se você Não se preocupar Você acha Que isso é tudo Conversa fiada E que não precisa De nada disso E você Morrendo Vai para o inferno É isso aí É uma coisa Muito assim Parece simples Parece Não ter validade Essa palavra Mas é real É Parece que Tudo isso É conversa fiada Mas não é Então Quando você Não faz isso Você não luta Para Obedecer As palavras De Deus E assim Alimentar o espírito Então Você Fica separado De Deus É exatamente O que está dizendo Aqui Em Isaías 59 A mão do Senhor Não está aleijada Presa De uma maneira Que não possa Te ajudar Pelo contrário Tem todo o poder Nela E é para ajudar Deus fez o homem Criou o homem Para ajudar E se salvar Não é para ser Contra o homem Não Pelo contrário É o único Que é a favor O único E Também Os ouvidos Dele Estão atentos Para as tuas Orações Para as tuas Petições Para as tuas Palavras Que você Pede socorro Você quer Então Não é uma questão Que você pode Alguém pode Ah O pastor Fulano de tal Pode Ninguém pode Nada Mas A busca É que vale Eu não vou Buscar Socorro Estando doente Eu não vou Buscar socorro Naquele Que não Sabe Não tem como Me ajudar Aquele que não Tem entendimento De doença De coisa Eu vou atrás De um médico Que pode entender Que ele estudou É tanto Que tem uns Especialistas De cabeça De não sei o que De pulmão Outro de Coração Tal Então você Aparece um negócio Aqui no meu coração Vou no médico De coração Então Corro no lugar Certo Eu vou Procurar Ajuda Naquele Que pelo Menos Ele tem Uma ideia Do que Que é Aquilo lá Muito melhor De que ir Atrás De uma pessoa Que trabalha Lá na roça Vamos dizer Aparece Eu estou com Um problema Aqui de coração Ele se apontou Também Não sei nem Como é que eu faço É O cara não vai saber De nada Então do mesmo Jeito É Deus Você tem que Falar Apesar dele Ele saber De tudo Aí os médicos Não sabem Que tem um monte De gente aí Com doente Do coração Sabe Mas quem vai A ele Só vai ser Ajudado Aquele que for lá Então Deus Ele é Assim Também Você Só vai Ser ajudado Se você Reconhecer Ele Como O salvador Da sua vida O único Que pode Te ajudar Aí você Corre lá Você Aí o ouvido Dele está Aberto Para ouvir Eis Que estou A porta E bato Aí ele Está dizendo Que ele Fala Se tu Der ouvido A voz dele Tu vem E abre a porta Se tu Der ouvido Acreditar Que Deus É Deus Então existe A palavra Que você Vai acreditar Pela palavra Que é pregada Romanos 10 17 Ao crer Pelo ouvir E ouvir Pela palavra De Deus Você não pode Crer Numa coisa Que nunca Ouviu Mas se eu Nunca der Ouvido Eu nunca Vou crer Se eu Não ouvir Falar Que tem Um médico De coração Em um certo Lugar Eu não posso Recorrer A ele Vou morrer Do problema Lá do coração E não vou achar Um médico Que eu não sei Não vi falar Não tem anúncio Não tem nada Então eu vou Saber que existe Um Deus Pela palavra De Deus E eu tenho Que reconhecer Isso Que não é Um simples livro Não Pelo contrário Não É uma É a palavra Do Senhor Que traz Esse poder Para você Dar ouvido Você Recorrer a ele De maneira Correta Como diz A palavra E ele Dá Ouvido A você Ou seja Ele Ele escuta Você Não é que Deus Não escute Todo mundo Ao mesmo tempo Escuta Todos E sabe Diferenciar Cada um O problema É que ele Não pode ajudar Porque você Está pecando Você está Fazendo errado E ele Não concorda Com o pecado Não existe Como Então Quando você Recorre a ele Aí você De maneira Que queira mudar Mesmo Quando você Reconhece Que ele É Deus Aí O seu Ouvido Se abre No sentido De Querer Te ajudar E a sua mão O seu poder Como diz Em Isaías Mesmo 53 Aqui é o 59 Versículo 1 E 2 Mas no 53 Diz Quem deu crédito A nossa pregação E a quem Se manifestou O braço Do Senhor Não fala na mão Fala no braço O poder Pois é Quem acreditou Na palavra De Deus Esse poder Se manifestou A favor dele Mas quem Continua Amando a iniquidade Querendo pecar Cada vez mais Continuar Pecando E vive Pecando Então o rosto Do Senhor É virado Contra Tem uma Separação Não tem como Você se aproximar De Deus Com o pecado Tem como Você se aproximar De Deus Querendo Ser lavado Limpo Do pecado Se separar Do pecado Ser salvo Ser regenerado Mudar De direção Se converter Ao Senhor Aí tem como A gente Crê até Com certeza Isso É bíblico A gente Sempre fala Isso Que Muitas vezes Mesmo O homem Pecando Não querendo Se afastar Do pecado Mas quando Ele recorre Ao Senhor Às vezes Mesmo Deus Sabendo Que ele Não vai se salvar Ele não quer Salvação Ele não quer Andar com o Senhor Ele não quer Ser um testemunho Defender o reino Ele não Não é um soldado De Cristo Não decidiu Ser um soldado Entrar no exército De Cristo Mas Deus Muitas vezes Faz Quando ele Recorre A ele Deus Atende Só para Provar Para ele Ficar Como testemunho De que Ele é Deus E ele Rejeitou Você vê Você vê O próprio Judo Escariote Você vê Os dez Leprosos Que foi Socorrido Até mesmo Cain O homem Nascido de mulher O primeiro homem Que Deus Aconselhou ele A maneira que ele Deveria fazer Para que ele Aceitasse ele Para que ele Fosse salvo Por ele Guardado por ele Ele rejeitou E ele mesmo Ficou Reclamando De Deus Dizendo Que ele Meu pecado É tão Grande Assim Que tu Me expulsa Da face Da terra E da tua Da tua face E da face Da terra Deus disse Não É só da minha face Mesmo Agora Da terra Não Não Porque Se eu andar Na terra Quem me vê Vai me matar E Deus Disse pra ele Aquele que matar Cain Sete vezes Será castigado Então não tem Não tem ninguém Todo mundo é pecador Igual tu Agora Agora Aquele que recorre A mim Se salva Aí tá na minha face Tá na minha presença Exatamente O rosto Tá na minha frente Do meu rosto Mas aquele que peca Igual tu É claro que não tá escrito Assim eu tô só explicando O que Deus disse Aquele que peca Meu rosto é virado É contra Faz separação O pecado Esconde essa pessoa Da minha face É o caso aqui Que estamos falando Então ele disse O pecado Tá diante de ti Se tu fizer o bem Te será aceito Se tu fizer o mal O pecado tá diante de ti O teu desejo é pra ele Mas tu tem domínio Sobre ele Tu pode dominar Só é pegar a minha mão A teu favor Meu braço Meu poder A minha justiça É claro Que não tá escrito Tudo isso Eu tô só dizendo Ele só fez dizer Que O que tá escrito É que se tu fizer o bem Te será aceito Se fizer o mal O pecado tá diante de ti O teu desejo é pra ele Mas tu terá domínio Sobre ele Esse desejo aí Tu pode dominar Com o meu poder É isso que ele tava dizendo Então é uma coisa assim Que Muitas vezes Você pode até dizer Rapaz Eu Pedi oração De alguém De um crente Dos crentes Pode usar a palavra Dos evangélicos Evangélicos E eu mesmo Dobrei meu joelho Pedi pra Deus E fui curado Deus me deu Uma oportunidade É o caso Dos dez leprosos Né Aí só um Seguiu Jesus Só um Seguiu o evangelho Seguiu Jesus Como um bom soldado Os nove Jesus disse Cadê Cadê os nove Não era dez Foram tomar cachaça Foram Voltar a vida normal Então você vê Que esse daí Ele foi socorrido Aqui na terra O braço do senhor Foi a favor deles Mas ele não ficou Na face Na presença De Deus Então A gente precisa Que Recorra Ao senhor Né Aí Muitas vezes Essas pessoas Prometem De andar Conforme o senhor Às vezes Sem entender Mesmo E às vezes Acontece Até deles De eles Seguirem Ao senhor Porque Eu quero te dizer O seguinte Vamos dizer O cego De Jericó Ou mesmo Aquele leproso Que voltou Dos nove Ele Não conhecia Jesus Só via Falar É tanto Que via Falar Que Desclamaram Jesus Filho De Davi Tem misericórdia De mim Ele via Falar O leproso Lá Os leprosos Todos gritaram Jesus Tem misericórdia De nós E eles Foram Socorrido Mas Eles Conheciam Jesus No sentido Via Falar Mas Não Conhecia Do mesmo Jeito Eu Vejo Falar De Jesus Mas Eu não Conheço Eu preciso Seguir Ao senhor Para mim E Descobrindo Conhecendo 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 Aprendendo A confiar Mais Às vezes Eu vejo Jesus Pequeninho Limitado Um Jesus Que Até que Ele Me curou Aqui Ajeitou Esse negócio Agora Na hora Que eu Recorrer Ele Cura De novo E Às vezes Tu está Totalmente Errado Tu vai Ter que Ir Com Ele Andar Com Ele E Principalmente Para salvar A tua Alma Você tem Que estar Com Ele Assim Como Recebeste A Cristo Assim Andai Nele Confirmado Arraigados Arraigados E Confirmado Na fé É assim Que Paulo Diz Então veja Que Eu preciso Começar A andar Com Ele Eu vejo As atitudes Eu vejo Como é Que funciona A coisa Como é Que ele Age Antes Eu via Falar Agora Eu vejo Eu provo Eu Participo Então é Isso Aí Você Vê Que Jó Com toda Aquela Fé Que ele Tinha Que É um Exemplo Para Todos Nós Ele Diz Já Para o Fim Do Livro Lá Que Olha Antes Eu Te Conhecia De ver Falar Mas Hoje Eu te Vejo Com os Próprios Olhos Então É uma Coisa Totalmente Diferente Você Vai Conhecendo Melhor Você Vai Tendo Uma Convivência Com o Senhor Ele Sei Eu Contigo E tu Com ele Como ele Diz em Apocalipse 3 20 É uma Coisa Totalmente Diferente De você Vê Falar Você Vê Falar Mas Não Tem Aí Essa Essa Intimidade Essa Convivência Mesmo Né Então Essa Relação Aí Então Veja Irmão Que Quando você Acredita Você Mesmo Sendo Ajudado Porque Tem Gente Quando No Salmo 50 Eu Sempre Falo De Os Dois Versículos Que Tem Ali No Salmo 50 Que Que É o Versículo 14 15 Que Diz É Oferece Sacrifício De louvor A Deus E paga Ao Altíssimo Teus Votos E clama Me na hora Da angústia Eu te respondo E tu me Glorifica Ou seja Se tu Prometer E tu Fazer Direitinho Como Prometeu Na hora Da angústia Pode clamar Pelo meu nome Que minha mão Meu poder Meu braço Tá a teu favor Mas tu Diz Pras pessoas Que foi eu Que fiz Me glorifica Não vai dizer Que é tu Rapaz Arrumei um jeito Me agarrei Num garranchinho Lá E me salvei Da cachoeira Que Que eu me levando Às águas Não Tu diz Rapaz Deus providenciou Um garranchinho Lá Eu me segurei Foi Deus Purim Na minha vida Deus É assim Então você Coloca o nome De Deus Na frente Porque é mesmo Agora Muitas vezes As pessoas Ficam Dizendo As coisas Deus faz Na vida dele Ele começa A dizer Começa A colocar O mérito A A vitória Ele começa A glorificar A glorificar Nome de homem Ou dele mesmo Ou de outra pessoa Rapaz O médico Bom aquele Rapaz Que Ele Partiu Meu bucho E eu Fiquei bom Aí você Tem que ver Que é um Deus Acima de todas As coisas Então E você Seguir Ele Para conhecer Ele Saber Disso Que se você Ficar para trás Vai chegar Outro dia De angústia Você Vai gritar Ele está Longe De ti Quem sabe Se ele vai Passando Que é o caso Daqueles leprosos O leproso Não podia nem Sair Da toca Do leprosário Lá Daqueles negócios Lá Que era Separado Coincidiu De Jesus Passar lá Por perto Porque eu acredito Que era meio perto Que eles não Podiam estar saindo Que o pessoal Até matava E apedrejar Porque não podia Era a lei E eles Levaram sorte Quantos leprosos Não tinham Em outros lugares Jesus passou Em todos Então do mesmo Jeito O cego De Jericó Coincidiu De Jesus Passar pertinho Dele Ele aproveitou A oportunidade Mas se ele Ficar cego De novo Ou outra Coisa Qualquer Pior O dia Da morte Jesus Está perto Para ele Se agarrar Nele Se ele Não seguiu Jesus É muito Sério Isso Aí Jesus Segue Continua A caminhada Eu sou O caminho A verdade E a vida Ninguém Vem Ao pai A não ser Por mim Se não Me acompanhar Não Não se salva Aí eu quero Só Na passagem dele Aproveitei A oportunidade E fui socorrido E fui socorrido Aí ele foi Se embora Noutra hora Que vem a angústia Ou vem a morte Aí eu estou Agarrado Com a morte Com a morte Somente E entro Na outra Morte Eterna Que é A condenação Porque eu não tenho salvação Eu só vi Falar de Jesus E aproveitei Uma hora Por uma oportunidade Que tive De ele passar Perto de mim Mas eu não aproveitei Essa oportunidade Tem muita gente Que ele só quer O favor de Deus É o caso aqui Nós estamos falando Que o pecado Separa Aí você quer O favor Deus prova Olha eu estou aqui Eu posso te ajudar Então eu quero te mostrar Que eu sou Deus Eu sou o caminho Verdade e vida Eu não estou aqui Te enganando Mentindo não O ladrão Vem se não Matar Roubar Destruir Eu vim Para que tenhas vidas E a tenhas Com abundância Não é vidazinha Pequena não Eu quero Suprir em todos Os sentidos Tu quer seguir A mim Não vou ficar Por aqui mesmo Tomando umas cachaças Tem uns cabos Meio malucão aqui E eu não quero Abandonar Esse negócio aqui Do jogo de baralho Das bebedeiras Os carnavais É uns parceiros Que a gente já tem aqui E a gente Não quer se separar Não Esse negócio De crente Tem que Que Ouvir Aqueles doidos Falando Nas igrejas Esse negócio Aí eu gosto Mesmo de Big Brother Novela Que me ensina A ser sem vergonha Então Esses negócios Aí Irmão É um Jogozinho De futebol Que Ele só Grita o palavrão Lá E engana o juiz Dá a tapeia Mete o tapa No pé do ouvido Do outro Eu gosto Eu gosto Dessas contendas Ver assim Esses negócios Que escarnecem Mas Esse negócio De crente Todo arrumadinho Todo cheio de coisa Não dá pra mim não Pois é Porque Jesus Pra seguir Ele mesmo Tem que ser Ajeitadinho Ainda que Seja Um falso Mas tem pelo menos Vestir A A capa De ovelha É o caso Do Judas Cariote Não fica escondido De Jesus Jesus sabia Quem era ele E sabe Continua sabendo Mas Pelo menos Tem que Estar ali Como um joio Parece com trigo Igual Mas no final Não tem semente Não tem alimento Não presta Mas tem que Estar ali Pelo menos Parecendo Seguir Andar Não é bom Que faça isso Claro Melhor que Siga direitinho Mas tem que Ter mudança Pra seguir Jesus Não pode Não tem como Você Amar Deus E o mundo Não existe Como Não tem como Concordar Com as trevas Se você É luz Não há como Concordar Com Jesus E E o diabo Então É uma decisão Que você Tem que tomar Tem que Se afastar Da iniquidade Do pecado Decidir de uma vez Por toda Brigar contigo Mesmo Essa briga É exatamente O que eu acabei De falar É rapaz Pra mim Deixar Minha cervejinha Pra mim Deixar Meus amigos Aqui Que eles Não gostam De crente Eu já sei Como é Eles tem raiva De Desses crente Que fala Besteira Aí se eu For ser um crente Eles não vão Concordar Comigo Mas não vai Nem conversar Comigo Pois é Mas tu vai Se perder Tu vai Pro inferno Por causa disso Aí é que Tá Quando você Vê o cego De Jericó Eu acabei De falar Agora há pouco Ele tinha Uma capa Que era Uma autorização Do governo Pra tirar Esmola Pedir Esmola Mas quando Jesus disse Traz ele Aqui Que ele Gritou Que se Acabava De gritar E olha Que tinha Muita gente Dizendo Pra ele Se calar E O que Banda Se calar Exatamente Esses teus Amigos Que diz Rapaz Rapaz Dá ouvido Esses crentes Não São Magotes Sem vergonha Doido Maluco Rapaz Dá ouvido Isso Não Tu tá Querendo Virar Crente Virar Tipo Virar Lubisome Aceitar Jesus Como o único E suficiente Salvador Da vida Aceitar O evangelho Como direção De vida Então O cego Ali Era desmotivado Cala tua Boca Rapaz Nós estamos Aqui Quem sabe Ele dizia Eu vou Acrescentar Sempre acrescenta Alguma coisa Que dá de entender Ele dizia Como que Estou andando Uns dois meses Sei quantos meses Atrás dele Aqui Ele nunca parou Para me ouvir Vai ouvir Tu Rapaz Um cego Jogado no chão Aí E ele Continuou Gritando E Jesus Parou Aí Mandou Chamar O cego A bíblia Diz Que ele Jogou A capa Fora E Foi Para lá Ou seja Ele se Despiu Daquilo Que prejudicava Ele Ele decidiu A partir de hoje Eu tenho Uma nova vida Apesar de Afinal de Conta Quem me chamou Foi o filho De Deus Foi o evangelho A partir de hoje Eu vou andar No evangelho A partir de hoje Eu vou andar No caminho certo No caminho da vida Eu vou andar Como representante Do reino Como um defensor Um herdeiro Do céu É diferente É um filho De Deus Ele decidiu Ali Ele viu Que era A oportunidade Dele Aquela Não era Simplesmente Enxergar O natural Mas ele Enxergou O sobrenatural O reino Eu sempre Digo Quando eu já Falei sobre isso Sobre o cego Que ele Viu mais Muito mais De que Aqueles que Viam andando Atrás de Jesus Ele era Cego Dos olhos No sentido Natural Não via as Coisas Natural Mas é bem Aventurado Aquele que Não vê E crê Jesus Diz Então veja Ele não Via Mas viu Conseguiu Ver o reino Conseguiu Ver o rei O filho De Deus Aquele que Veio para Salvar a humanidade Ele conseguiu Ver Então Sem enxergar O natural Que atrapalha Para danar A nós Isso aí Ele conseguiu Ver o sobrenatural Os outros Enxergavam Os tocos As pedras Viam o físico De Jesus Mas não conseguiram Ver que ele Era o rei O rei É o caso Do ladrão Da cruz Que conseguiu Ver no homem Todo ensanguentado Pregado Num pau Ele conseguiu Ver que ele Era um rei Dos reis E senhor Dos senhores Ele viu Pelo mundo Espiritual Lembra De mim Quando estiver No teu Reino No teu Ele não falou Não sei De quem Não Então ele Conseguiu Ver isso O sobre O mistério Então o cego Ele conseguiu Ver isso Então ele Disse Ele Jogou A capa fora Ou seja Eu não vou pedir Esmola mais A partir de hoje Eu vou trabalhar Pregar o evangelho Vou andar Atrás desse homem Aqui Vou conhecer ele Direitinho E se for Preciso Eu vou trabalhar Ou vou trabalhar No reino Mas Negócio de esmola Não é comigo Mais não Rebolou Fora Tomou uma decisão Então O que ele disse Para Jesus Quando Jesus Disse O que queres Que eu te faça Eu quero ver Aí é no sentido Pode falar Mesmo No espiritual Porque é o que Nós precisamos Pedir para Deus Todos os dias Apesar de enxergar Tudo natural Você tem que pedir Visão para Deus Discernimento Para discernir O sobrenatural O espiritual Peça para Deus Mas Deus não vai te dar Se você não decidir Por que Por que Que você pede Para Deus Para continuar Pedindo esmola Do diabo Escutando as coisas Do cão Do mundo Que é o caso Que é o caso Se ele pedisse Mas ele não jogou A capa Agarrado com a capa Aí não Vou continuar Pedindo esmolinha Aqui Embora que eu veja Eu vou até me fazer Que não vejo Que é para mim Continuar Pedindo esmola Que coragem De trabalho Não tem Não ia servir De nada Então tem que ter Uma decisão Você se decidir Quando você se decide Deus te abre Os olhos Espirituais Para você Compreender As escrituras Sagradas Compreender O significado O poder Que existe Na palavra De Deus Poder De mudança Poder De salvação Da alma E as outras Coisas Tem o poder De acrescentar É isso aí Poder De livrar De apagar Tuas contas Os teus débitos Aquilo que o diabo Te acusa Tem o poder De fazer isso aí Te dar A tua carta De alforria Que é exatamente De escravidão A carta Que te Te tira Da escravidão É isso aí Mas é o único Não adianta Você correr Para o outro lado É só Jesus O filho de Davi Mesmo Ele disse lá O filho De Deus É Então Até Jesus Uma hora Ele falava Dele Como filho De Davi Essa palavra Assim Ele Até repreendeu O pessoal Dizendo Após você Diz que Eu sou filho De Davi Aí Davi Disse O meu senhor Disse É o meu senhor Ou seja É os dois senhor Né Então Meu senhor Disse É o meu senhor Então Jesus Veio carnalmente De Davi Mas ele Quem concebeu Foi o espírito santo Espiritualmente É o próprio Deus Então Então é isso aí Que nós Possamos Irmãos Buscar No senhor Né Para que venha Sair essa parede Paulo até Fala a respeito Disse Uma parede Que fazia Essa divisão Saiu do meio Nós Possamos Enxergar Compreender Ser Participante Desse poder De Deus E nós Venha glorificar Deus Todos os dias E os outros Que eram Amigos Da gente Antes Fica Chamando a gente De doido E que depois Eles venham Reconhecer Também Seja Achado Assim como Nós Fomos Paulo Diz isso Aos Corintios Ele diz Eu busco A ocasião Aqueles que Buscam A ocasião Ele diz Que Para que Eles possam Ser achados Assim como Nós Fomos Pelo Evangelho Achado Por Jesus E Há Vidos De Acreditar Ter Esse Encontro Com o Senhor E seguir Não ter Um Encontro E se Apartar Mas um Encontro Que Vai Permanecer Para a Vida Eterna Santo E Maravilhoso Deus Obrigado Jesus Pela Tua Palavra Deus Obrigado Por Tudo Você Conosco Ajuda Pai Pois Nós Somos Cegos Nossos Ouvidos Não Ouvem Nossos Olhos Não Enxergam O Nosso Entendimento Nosso Psiquê Não Consegue Atingir De Nós Mesmos O Teu Poder Discernir O Mistério A Palavra Mas Quando É Aberto Quando Se Abre Nossos Olhos Quando Se Abre Nossos Ovidos O Nosso Entendimento Nós Compreendemos Meu Senhor O Poder Que Há Em Ti O Amor Que Há Pelas Nossas Almas Deus Ajuda Pai A todos Nós Todo Aquele Que Quer Se Apartar Do Pecado Aquele Meu Deus Que Quer Se Desatar Soltar Essas Correntes Que Prende Eles Meu Deus Abençoa Meu Senhor Todas As Família Que Nos Ouve E Que Quer Verdadeiramente Ter um Encontro Com Senhor Te Conhecer Mostra Se Se Revela Se A Eles Ajuda Pai Abençoando Sua Sua Vida Sua Família Em Todos Os Sentidos Dando Sabedoria Inteligência Dando Meu Deus Discernimento De Espírito Dando Meu Senhor Saúde E Prosperidade Toda Marra Do Inimigo Toda Algema Corrente Que Amarra A Vida Dessa Pessoa No Nome De Jesus Eu Quebro Tudo Isso No Poder Que Há Na Palavra De Deus Eu Uso A Favor Dessa Pessoa Esse Poder Da Palavra E Digo A Esse Demônio Solta A Vida Dessa Pessoa Todo Laço Será Desatado Na Vida Dessa Pessoa No Nome De Jesus Repreendo Sai E não volta Nunca mais Toda honra Toda glória Todo louvor Seja dado O nome Do Senhor Jesus Cristo Muito Obrigado Meu Senhor Amém Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL